Minhas amigas das plantas, tudo bem? Gente, essa é a zebrina e eu tenho quase certeza que você já viu essa plantinha por aí. Isso é, se você não cultivar ela no seu jardim. Se você cultiva ela no seu jardim e não sabe o nome, gente, ela é a Tradescântia. Ela é conhecida também como Lambari, Judeu Errante, Trapoeraba Roxa ou só Trapoeraba mesmo, Trapoeraba Zebra e Tradescântia Zebrina, que é o nome científico dela. Zebrina porque ela tem aí essas listras aí que lembram uma zebra. E ela é uma plantinha que você vê aí que ela é do tipo herbácea, uma erva rasteira. E a durabilidade dela é perene, gente. Ou seja, ela vai ficar linda esse ano, o ano que vem, no outro também. Então ela é uma planta que não morre fácil de jeito nenhum. A origem dela é do México. Ela é uma planta que veio de lá e que é cultivada com muito sucesso no Brasil. E a ornamentação dela é através da folhagem. E olha que as flores dela são muito fofas, mas a folhagem rouba a cena. O grau de cultivo dela, gente, é muito fácil. Extremamente rústica. Ela gosta aí de luminosidade em meia sombra, sabe? Aquela luz difusa. Então, a utilidade dela aí é pra cobertura de solo, forração. Ela é muito utilizada também em vasos pendentes. Aqui em casa eu tenho ela em vaso pendente. O que ela gosta? Ela gosta, gente, de terra fértil, sabe? Sabe aquela terra que você raspa, assim, embaixo da mata ali? Aquela terra cheia de humus? Ela gosta daquela terra. Gosta também de uma boa drenagem, sabe? Aquela terra que se mantém umedecida. Aquela terra que dá uma segurada um pouco na água. Mas, sem deixar aí o vaso encharcado, claro. Tem que ter furos aí no vaso. Se você for cultivar ela em vaso, pra não encharcar. Ela não necessita de poda também, gente. Então, é uma planta aí que não precisa de manutenção constante. O que é muito bom. E é até por isso que ela é bastante cultivada em locais públicos. Mas, uma outra característica dela é que ela não tolera geadas, tá? E a multiplicação dela é por estaca e pela ramagem enraizada. Então, o lambari é uma planta que não morre fácil mesmo, tá? De folhagem prostrada, meio suculenta. Suas folhas são muito decorativas, ovaladas, brilhantes. De coloração em verde escura. Com essas duas listras aí de variegação prateada na face. E completamente roxas aí na parte de baixo. Suas flores, elas são fofas, sim. Mas, ela passa batido aí, né? Por causa da sua bela folhagem. O aspecto dela é de pequeno porte. E é uma excelente forração, gente. Ela é muito utilizada aí pra forração. Em locais onde dificilmente os gramados vingam. Ela vinga muito bem. Ela só não suporta pisoteio, tá? Então, ela é muito apreciada, evidentemente. Pela beleza da sua estampa. E é necessário cuidar aí com o sol, gente. Porque ela pode amenizar. O sol ameniza a beleza da sua folhagem. E a falta de umidade também faz com que a sua planta fique menos vistosa. Então, fique de olho nisso. Ok, gente? Então, essas foram as dicas aí pra você cultivar a zebrina. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau!